Inclusive, nessa pandemia, eu me perguntei por que eu sou artista mesmo, velho. Teve um momento, velho. Eu falei, cara, por que eu tô aqui? Porque é mó loucura. Cara, é só pra cantar, velho. É só pra estar no palco mesmo. Pra isso. Já tá voltando as paradas? Tá voltando aos poucos. Tá voltando. É que eu parei muito antes, né? Mano, eu fui o primeiro caso de Santa Catarina, velho, de Covid. Caralho! Registrado, velho. Caralho! Que azar! O quadragésimo brasileiro e o primeiro caso de Santa Catarina. Eu e uma mulher ao mesmo tempo. Puta, que loucura! E eu fiquei sabendo pelo jornal ainda. Caralho! Uma loucura. E mais futebol pra você? Ah, foi meio ruim, porque eu fiquei rouco pra caralho. Entendeu? Tipo, e aí... Aí dá uma deprê. Então tu parou antes de todo mundo parar? Parei, tipo, quase um mês antes de todo mundo. Ainda tava rolando uns eventos, assim. Enfim, foi uma treta, cara. Eu tive BO contra mim. É, tipo, galera que tentou me processar. Porque eu peguei um... Eu tava em Nova York, eu peguei um voo. Aí desci em São Paulo e fui pra Floripa. Aí no que eu fui pra Floripa, cara. Eu dormi lá, que eu moro lá e moro em São Paulo, pá. Aí eu dormi e tal. Acordei, acordei meio cansado. Porra, comecei a achar estranho. E no outro dia me deu febre. Eu falei, caralho, velho. Eu acho que é essa parada. Mas ninguém usava máscara. Foi no meio de fevereiro de 2020. Ninguém tinha nada. Eu falei, porra, deixa eu ir no hospital. Porque essa doença é gringa, né, mano? Sim. Aí eu fui no hospital. Fiz o exame. Demorava pra caralho o exame. E aí, tipo, depois que eu fui pra casa... Eu vi que eu tava. Só que eu vi pelos outros. Depois a médica me ligou. Eu já tinha... Ah, eu já sei. Que merda. Não. E aí foi o seguinte, mano. Foi uma loucura. Eu tive que... Porque no dia anterior, que eu não tava sentindo nada, a única coisa que eu fiz foi ir no mercado. E aí, tipo assim, quem pegou o voo comigo, tem uma pessoa que ligou pro meu empresário. Lá falou, ai... Teve outro cara que falou, eu vi ele no mercado. Fez um BO. Certo. E outro, ai, tá saindo, espalhando. Aí eu tive que provar que eu não saí de casa. Tipo, e que eu não sabia. Então o exame foi bom pra isso. Entendi. Teve gente que me ameaçou, xingou. Mas a maioria ficou, tipo... Preocupado. Preocupado. Meus stories, mano, nunca bombou tanto. Um milhão, velho, stories. Caralho. Um milhão, velho. Bati, eu até dei um print. Tipo, pra galera, o que você tá tomando? A galera, os médicos começaram a me ligar, né? É. Porra, até eu falei, até com o Drauzio Varela, mano. Caralho. É, tipo, foi a única pessoa que eu falei mesmo. Falei, cara, não vou dar entrevista pra ninguém. As pessoas querem entender o que tá acontecendo. Mas ela é muito nova no momento, né? É. Então foi chato, assim, sabe isso? Mas depois passou, porque todo mundo começou a ver que... Entender do vírus. Ver que era... Não tinha essa perspectiva de vacina ainda. E ver que era um bagulho que... A gente ainda tá aprendendo pra caralho, né? É, é sinistro. Eles transmitem de um jeito sinistreiro. Eu tomei Tamiflu, mano. Eu lembro que só... É, estavam dando Tamiflu no hospital. Tipo, era o que achavam que... Vai, que é alguma coisa. É. Tentando qualquer coisa, né? É, no começo da pandemia. No começo do começo, cara. Você tem que tentar qualquer coisa, né? Vai que alguma coisa funciona. O cara interfonou em casa, mano. Lembrei. Você trouxe pra ilha. Caralho! Tá tudo gravado. O cara burro pra caralho me ameaçou. Eu até falei com o Afonso Padilha, cara. Porque aconteceu uma merda. É. Tipo, e ele... Pô, ele é a maior figura. Eu sou fã dele, né? Uhum. E aí ele tava num show. Ele, tipo, duas semanas depois que eu já tinha pegado, ele tava num show em Floripa. E aí ele fez uma piada muito engraçada, inclusive, que ele falou... Aí, galera, pô... Ô, o Di tá aí. Da hora que você veio, Di, tipo... Aí a galera riu, tá ligado? Pra caralho. Só que aí ele escreveu um bagulho assim. Di Ferreiro, que viajou com Covid. Pegou um voo. Deu a entender que eu tinha pegado um voo. Aí, velho... Tu tava com o corona e pegou o voo. Aí fudeu. Aí eu liguei pra ele e falei... Caralho, eu consegui o número pelo Maurício Meirelles, que era um irmãozaço meu. Falei... Pô, mano, tira. Ele falou... Não, mano, isso aí é melhor eu ganhar pão. Falei... Caralho, mas só tira a edição. Aí ele demorou um dia. Aí o vídeo, tipo, já bateu um milhão. Falei... Pelo amor de Deus, mano. Tira, tá me dando problema. Tipo, contratante. A galera, sabe, que tinha... Sei, sei bem. De remarcar show. Falei... Não, eu não peguei. Só tira isso. Mano, eu nunca professei ninguém, mas foi quase dessa vez, mano. Eu falei... Caralho, eu acho que eu vou processar o Afonso, mano. Vai ser a primeira... Ele não tira, mano. Ele demorou, mas tirou, velho. Aí a gente já se falou, tá tudo certo. Afonso vai tomar no cu. Não, mano. Ele é sempre bom. Mas tá tudo certo. Falei com ele já. Falei aí, Afonso. Pô, demorou, mas... Era muito forte. Tava todo mundo inflamado, mano. Mas eu entendo. Os comediantes, eles ficam sempre assim, de tirar uma piada do ar, né? Lógico, mano. Eu ri. Também dá pra entender, né, velho? Foi engraçado. Eu ri da piada, mas era só... Tira aquilo que tava escrito, pelo amor. Mano, tava foda. Aí eu... Pô, quase processei. Nunca processei ninguém. Ah, mas que bom que você resolveu. Resolveu. E ele é mó sangue bom. Depois tirou. E aí, tá. E durante a pandemia, tu escreveu o teu primeiro álbum, cara? Aí, durante a pandemia, eu... Comecei a... Eu lancei umas músicas, tal. Tipo, lancei uma que... Que eu gravei no meu armário, assim, com o celular, que chama Vai Passar. Foi, tipo, depois que eu voltei a cantar, eu sentei na mesa com a minha mina, com a Isabelle, né? Um beijo, baby. E aí... Saiu um som, tal. Aí eu gravei e falei, porra, legal, mano. E comecei a compor. Tanto é que aqui... Eu vou até dar os adesivos pra vocês. Daí. Chama... O álbum vai chamar Uma Bad e Uma Farra. Que é pós-apocalíptico. Que eu tô chamando. Tamo num... É. Num ambiente propício, ultimamente. Eu vou deixar aí pro Flow, ó. Tem um monte de adesivo. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Da hora, mas vamos deixar pra galera toda. Da hora, da hora. E aí foi isso. Eu comecei a compor uns sons, tipo... Só que... Eu já lancei vários singles, né? E eu não tava seguro ainda pra lançar um álbum. Mas por quê? Ah, eu já lancei vários álbuns com a NX, mas nunca solo. Eu não sei te falar por quê. Porque... Pensa, eu tava numa banda, porra, bombada. Que, mano, a gente não brigou, a gente deu uma pausa, tudo irmão. Tipo, eu amo os caras. E... Só que eu não tava muito feliz numa época. Eu não sei, mano. Bateu uma parada de tipo... E aí eu tava assim, porra, reclamando de... Será que eu tô reclamando de boca cheia? O que tá acontecendo? Eu queria fazer umas paradas diferentes. E eu fui sincero com os caras e todo mundo se programou e pausou. E aí eu comecei a fazer uns singles. Tipo, fiz umas paradas mais... Bem diferente do NX. Até que pra lançar meu primeiro, eu fui mó cagasso. Falei, caralho, não tem nada a ver, mano. Será que a galera vai aceitar? Será que a galera vai aceitar? E eu também, né? Será que eu vou ser um sucesso igual ao NX? Eu não posso me comparar, porque eu também sou do NX. Tipo, até eu entrar nessa... Nesse lance, tipo... De não me cobrar tanto. De não... Eu comecei a escrever. Tipo, por isso chama uma bad e uma farra também. Que é esse ciclo. Entendi. Sacou? E aí começou a sair. Aí eu fiz, falei, caralho, agora eu tô seguro pra lançar um álbum. A música é mais rock'n'roll, assim. Entendi. Mais pra frente, é legal. Esses singles aí, tu fez uma porrada de feat, não fez? Vários hits. Na pandemia mesmo, eu fiz com a Isa. A Isa é foda. A Isa é foda, né, cara? Ela é minha irmã mesmo, assim. E eu gravei, tipo, separado. Ela gravou em outro lugar. A gente se encontrou numa animação, assim. Mas aí depois que voltou, tipo, antes da pandemia eu já tinha gravado com o Vitor Clay. Uma galera nada a ver comigo, mas que são meus amigos de estrada, tal, que é o Thiaguinho. O Lucas do Fresno. O que é legal pra caralho, né? O que é legal pra caralho. É, porque com o NX, mano, é muito foda, mas a gente também fazia feat esse daí do MC, por exemplo, esse álbum, Projeto Paralho, mano, tem o Chorão, o D2, tem o Porra Negra Ali, o Rappinho Ud, tem os gringos, tem o Corrupt, que é um cara lá, que é amigo do Snoop Dogg, Dog Pound, tipo, a galera do rap, assim. O Kamal, porra, a maior galera foda. Só que é muito louco, mano. E aí, só que nesse lado, era só eu, né, mano? Eu, a responsa é só minha, é outra coisa. Quem corre atrás desses feats? É tu mesmo? Sou eu mesmo, eu falo com a galera toda. e aí, só que se já colocado assim. Abernadoria Salmano A Copa da Desenção A Copa da Desenção A Copa da Smash A Copa da Desenção Obrigado.